Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou preparar uma granola caseira, eu sempre tive, gosto de usar a granola, sempre tive vontade de ter sempre, usar sempre, mas como elas tem sementinha pequena, eu não posso com semente, aí por acaso encontrei uma referência na internet, comentando que a gente poderia montar a nossa própria granola, e aí eu resolvi, eu mesmo vou fazer a minha granola, não vou colocar grãos pequenos, porque aí eu posso usar tranquilamente. Mas pra isso também, eu tive que consultar, no site mesmo, comenta, pra gente consultar uma nutricionista, pra ver se as quantidades estão certas, se tá tudo certinho, porque tem que ser tudo certinho né. Aí eu comentei com a minha nora, que tem uma irmã, que é nutricionista, a Carla. Aí minha nora consultou a Carla, levou a receita, mostrou pra ela, só fiz uma modificação, que eu achei que, como eu gosto muito de coco, na receita, só duas colheres de coco, colher de chá, que eu falei não, vou pôr três de sobrevivência, aí modifiquei a receita. coisa, mas vamos lá então, vou mostrar pra vocês como que é a granola que eu vou preparar. E outra coisa, depois de tudo misturado, a gente leva ao forno, pode até mexer na metade do tempo, pra misturar bem, a gente leva ao forno, pra ficar bem sequinho. Vamos lá, vamos lá mostrar os ingredientes. Bom, são duas xícaras de abeia em flocos. Eu coloquei uma de flocos grandes e vou colocar uma de flocos menores. Aí eu vou misturar, depois eu vou colocar na forma pra levar ao forno. uma xícara, aliás, meia xícara, meia xícara de chá de açúcar mascavo. Eu já vou colocar aqui, depois eu espalho na assadeira. só a uva passa, que é depois da granola pronta e já fria, aí a gente mistura a uva passa. Bom, três colheres de castanhas trituradas. Eu triturei o máximo que eu pude, três colheres de castanhas trituradas. Bom, a uva passa, é depois. Três colheres de mel. Deixa eu misturar aqui. Três colheres de mel. Vamos colocar o coco primeiro. Meia colher de café de noz moscada. Aqui está a noz moscada. Meia colherinha de café, porque ela é muito forte. Se colocar muito, acentua muito o gosto. E o coco ralado, que eram só duas colheres de chá. E eu coloquei três de sobremesa, que eu gosto de mais de coco. Coco em flocos. Coco em flocos. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. Uma colher de chá de canela em pó. Canela é outra coisa também que não pode pôr muito, que acentua muito o sabor. É muito forte. Então, é uma colherinha de chá. Bom, então já foi. Duas xícaras de aveia em flocos. Duas xícaras de aveia. Uma em flocos grossos e outra em flocos finos. Meia xícara de açúcar mascada. Perdão. Três colheres de castanhas trituradas. Três... Agora três colheres de mel, que tá faltando. Uma colher de sopa e o mel e o leite de coco. Meia colherinha de noz moscada. Já foi, né? Noz moscada. Uma colherinha de... De canela. O coco ralado. E a pitada de sal. Eu vou colocar tudo em uma assadeira e vou levar ao forno. Aqui está a assadeira. Mas, primeiro, vamos colocar o mel. O mel são três colheres de sopa de mel. Eu fiz até um... Uma colhada... Uma colhada com iogurte natural. Pra mim, experimentar a granola. Duas... Não vou pôr muito mel não, senão vai ficar muito doce. Já tem a... A uva passa, que é doce. Senão, vai ficar doce demais. Uma colher de óleo de coco. Então, nós vamos misturar tudo aqui. Espalhar na assadeira. E levar ao forno uma meia hora, mais ou menos. Pode mexer na metade do tempo, pra descolar. Pra não ficar grudado, né? Tudo. Vamos lá. Vou misturar tudo bem aqui, ó. Espalhar na assadeira. Já vou até espalhar. Espero que fique muito bom. Eu sempre tive vontade de usar granola. Não uso por esse motivo. Por causa das... Dos grãozinhos que tem, né? Se ficar bom mesmo, eu não vou ficar sem mais. Todo dia de manhã, um leitinho com granola ou iogurte. Vai ser muito bom. Aí tem que mexer mesmo na metade do tempo. Por causa do... Do óleo de coco que tá sólido. Vamos ver o cheirinho. Hum! Cheirinho. Tá muito bom. Cheirinho de canela. De noz moscada. Todas essas coisas são fortificantes. A canela é fortificante. Então, no inverno, muito bom usar a canela. Ela esquenta. Como eles falam é... Não sei a palavra certa. Olha aí. Agora, eu vou espalhar bem aqui. Vou levar ao forno. Depois de frio, eu vou misturar a uva passa e guardar em vidros. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado da minha granola caseira. Espero que fique muito boa. Eu sempre tive vontade de usar e quase nunca posso usar. Olha aí, gente. Deixei no forno meia hora a 180 graus. Eu acho que foi suficiente. Não podia deixar mais. Senão ia queimar. E o coco já ficou torradinho. Eu já experimentei. Ficou delicioso. Eu estou esperando acabar de esfriar. Pra misturar a uva passa. Então, eu vou espalhar aqui. Esperar acabar de esfriar bem. E misturar a uva passa. E experimentar com um iogurte que eu fiz com iogurte natural. Leite e iogurte natural. Ficou muito bom. Aí eu vou experimentar. Eu já fiz de propósito. O que eu sabia. Eu já tinha intenção de fazer a granola. Pronto. Aí eu não tenho colher. Vou pegar uma colher ali. Porque com garfo não dá, né? Vamos testar. Experimentar. Ai, gente. Estou tão feliz com a minha granola. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Se não tiver... Muito boa. Continuo testando a... Provada granola. Super satisfeita com a minha cronola E o iogurte também O iogurte também ficou delicioso Esse iogurte é simples, todo mundo sabe fazer Aqui eu coloquei mais de meio litro de leite mais ou menos Bem morninho Mas para quente, não quente Para não atrapalhar o iogurte Mas coloquei aqui o leite quentinho E o iogurte, mexi bem Embrulhei e pus num cantinho Bem quentinho Hoje amanheceu essa maravilha Mas não foi ontem que eu fiz Foi Foi anteontem à tarde Anteontem à tarde Eu preparei Coloquei num cantinho Hoje de manhã que eu fui olhar Estava bonito desse jeito Tremendo Maravilhoso Delicioso E com a granola Ficou melhor ainda Perfeita para mim Que não posso com semente Por causa da De verticulite Eu não posso usar semente de tomate Semente miúda De giló Então eu poderia colocar aqui Tem muita sementinha Que a gente pode usar Na granola Por isso mesmo Eu não comprava granola De medo de ter semente miúda Agora eu já Posso usar granola Porque eu tenho nenhum medo Vou colocar em vidros Vou ver um vidro bem limpinho E fechar junto com As coisas que vão na mesa Do café Da manhã Eu volto aqui Para mostrar daqui a pouco A minha granola Já no vidro Estou esperando ela Acabar de esfriar Ainda está morninha Mas ficou deliciosa Gente Eu acho que pode pôr amendoim Se quiser amendoim Eu até tenho amendoim Eu poderia ter pôr Tem muita coisa Que pode pôr Eu já volto Já já Vou mostrar ela Já embalada Olha aí gente Muito feliz com a minha granola Muito feliz mesmo Esse vidro aqui É um vidro que vem Com azeitona Mas está muito bem lavado Esteralizado Eu fervi Deixei secar Para me armazenar A minha granola Fiquei muito feliz Espero que tenham gostado Façam Eu acho que vocês vão amar E não fica cara Eu comprei todos os ingredientes Em loja de produtos naturais Né? Dessas lojas Que É só A uva passa Que eu tinha aqui Mas o restante Eu liguei lá Eles mandaram entregar Ontem E eu gostei muito Ficou muito boa Com isso Meu marido experimentou Gostou demais E eu quero agradecer Aqui também A nutricionista Que me ajudou Que me orientou E olhou Se as quantidades Estavam batendo Estava tudo certinho Eu só aumentei O coco ralado E Eram Duas colheres E eu coloquei Três colheres Porque eu gosto demais De coco ralado E Fiz o iogurte O iogurte é simples De fazer É um leite Morno Mais pra quentinho E um Potinho De De iogurte natural Mistura bem Deixa num cantinho Bem quentinho Bem Sossegatinho Que ele Ele Talha Ele Vira Iogurte Depois Se quiser Refazer É só tirar Uma xicrinha De De café Daquele Iogurte Já dá pra fazer outro Dá pra fazer um meio litro Eu acho Se quiser fazer mais Tira uma xícara de chá Mas é isso aí gente Olha aí Espero que tenham gostado Façam Comentem Voltem sempre aqui Fico muito feliz Espero que Tenham Bastante Comentários Eu estou muito feliz Porque eu já competi Quinhentos Inscritos Isso anima a gente A postar Procurar Coisa Boa Pra colocar No 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 canal Então espero que vocês Façam a granola Eu como não posso Usar a semente Tive que fazer a minha Fiquem com Deus Até a próxima Um abraço a todos Obrigada Por assistir Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto